Minas Gerais é o segundo lugar mais procurado por turistas no Brasil. Essa informação foi divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, resultado de um relatório em parceria com o Ministério do Turismo. Historicamente, as cidades mineiras, que despertam o maior interesse dos turistas, são essas 10 que conheceremos neste vídeo. Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Te recebo aqui com muito carinho. Meu nome é Aline Franco. Para apoiar o meu trabalho, você pode deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa também as notificações dos próximos vídeos clicando no sininho. Se gostar do vídeo de hoje, compartilhe em suas redes sociais. São gestos que para você são bem fáceis de fazer, mas para mim valem muito. Eu fico muito grata. Muito obrigada. Deus te abençoe. E agora, vamos conhecer essas 10 curiosas, maravilhosas cidades mineiras. Número 10, Camanducaia. Situado na Serra da Mantiqueira, Camanducaia é um município bastante visitado por turistas pelo seu popular distrito Monte Verde. Principalmente na temporada de inverno, quando as temperaturas despencam e se tornam um refúgio para os amantes deste período do ano. Considerado um dos destinos mais românticos do Brasil, Monte Verde atrai casais e namorados que curtem a natureza e o clima propício. Uma lareira, uma boa comida, não faltando programas ecológicos para ajudar a manter a forma. Camanducaia e principalmente Monte Verde oferecem um clima ameno por todo o ano, ideal para a prática de aventuras locais e ainda saborear a deliciosa gastronomia mineira feita no capricho. Conhecida como Suíça Brasileira, a região possui natureza privilegiada e as delícias das baixas teinturas. Número 9, Brumadinho. O nome da cidade é proveniente da intensa presença de brumas na região, especialmente no período da manhã. Porém, essas brumas não conseguem esconder os encantos da região e o fato da mesma de ter muitas preciosidades culturais e naturais. Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, o principal cartão postal de Brumadinho é o Instituto Inhotim. Uma combinação de arte e natureza. O Museu a Céu Aberto já recebeu mais de 3 milhões de visitantes. São mais de 200 obras ao longo de 140 hectares. Para os amantes da natureza, a região ainda possui o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e o Conjunto Natural e Paisagístico da Serra da Calçada. E entre os principais atrativos culturais, além de Inhotim, destacam-se a Estação Ferroviária, o Centro Histórico de Piedade do Paraupeba e o Sítio Histórico Quilombo do Sapê. Número 8, Poços de Caldas. Poços de Caldas sempre atraiu turistas por causa dos poderes de suas águas. As águas termais que brotam do chão a mais de 42 graus centígrados e têm propriedades terapêuticas explicam parte desse sucesso da cidade. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina foram os primeiros visitantes ilustres. Pelos salões do Palace Casino e do Palace Hotel já passaram grandes nomes, como Silvio Caldas, Carmen Miranda, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Rui Barbosa, Santos Dumont, Olavo Bilac e o presidente Juscelino Kubitschek. Até hoje, uma das maiores atrações do hotel é sua piscina térmica, construída num suntuoso salão sustentado por colunas de mármore de Carrara. A cidade ainda oferece muitos outros atrativos, como o turismo ecológico, cultural, de aventura e esportes radicais. Uma de suas atrações naturais é a Serra de São Domingos, com 1.686 metros de altitude. Além do contato com a natureza, o local ainda oferece passeio de teleférico, visita ao Cristo Redentor, com 16 metros de altura e, para quem gosta de emoção, uma pista para a salta de Asa Delta. Número 7, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, que combina os substantivos estilo e qualidade de vida, gastronomia e criatividade, diversidade e hospitalidade, aconchego e infraestrutura. Com ampla oferta de atrativos e serviços turísticos, é um dos principais centros de realização de eventos do país. Desde 2016, integra o Catálogo dos Patrimônios Culturais da Humanidade, título concedido pela Unesco ao Conjunto Moderno da Pampulha, composto pela Igreja de São Francisco de Assis, Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha e IAT Tênis Clube. Outros atrativos de BH são a Praça do Papa, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Parque Serra do Curral e o Mercado Central, eleito pela revista Tana as Nuvens, o terceiro melhor do mundo. Além disso, a capital integra a Rota das Grutas de Peter Lund, sendo o Museu de Ciências Naturais da PUC, no bairro Coração Eucarístico, o marco zero da rota. Número 6, São Tomé das Letras. Considerada sagrada pelos místicos, a cidade atrai turistas em busca de diversão e também paz de espírito. São Tomé das Letras está localizado no pico de uma montanha de pedra, na Serra da Mantiqueira, e reserva beleza, atrações e mistérios. Muitos moradores acreditam que vivem cercados por seres extraterrestres. O imaginário em torno das lendas do lugar fez crescer o turismo na cidade. A exploração da pedra Quartizito, também chamada de Pedra São Tomé, ainda é a principal fonte de renda do município, usada para revestimento de casas, passeios e hoje exportadas para vários países da Europa. A cidade, assim, ficou conhecida como a Cidade de Pedra. São Tomé das Letras está envolvido por um vale com muita vegetação, onde se escondem grutas, cachoeiras e cavernas, com belezas exóticas e pertence ao maior projeto turístico realizado de Minas Gerais, a Estrada Real. Número 5, Capitólio. Localizado entre a Serra da Canastra e o Lago de Furnas, o município de Capitólio possui diversos atrativos naturais. Conhecido por muitos como o Mar de Minas, o Lago de Furnas é o principal atrativo do município, que também possui o maior número de embarcações, barcos e lanchas do estado de Minas Gerais. Quem visita a região encontra um leque de atrações históricas e culturais para todos os gostos. As belezas da região são surpreendentes. Cachoeiras, piscinas naturais, montanhas com trilhas fascinantes que podem ser exploradas por praticantes de trekking, mountain bike, cavalgadas, motociclismo e muitas outras modalidades do turismo de aventura. Número 4, Tiradentes. Tiradentes é uma mistura dos sabores de Minas. História, cultura, religiosidade, natureza e gastronomia. É uma das cidades históricas mais charmosas e lindas do estado de Minas, com importantes exemplos de arte barroca que enriquecem sua paisagem. Algumas de suas principais construções possuem o toque magistral do escultor Eugênio Aleijadinho. O calendário da cidade é repleto de eventos. Além do tradicional carnaval de rua e da Semana Santa, destaca-se o Festival de Cinema em janeiro, o Encontro dos Apreciadores da Harley Davidson em julho e o Festival Gastronômico em agosto. O movimento das charretes, as pracinhas e os chafariz de São José são as atrações características da cidade, juntamente com o artesanato que está por toda parte. Número 3. Diamantina Diamantina é um lugar que soube conservar sua arquitetura, cultura e natureza para se tornar uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas não só de Minas, mas do Brasil. Possui um casario colonial de inspiração barroca, construções históricas e igrejas seculares que carregam consigo mistérios que fazem parte da cultura popular dos diamantinenses. A musicalidade, com suas serenatas e vesperatas, faz das ruas da cidade um verdadeiro show. Para completar, a paisagem cênica que envolve a cidade é uma das mais deslumbrantes de toda Minas Gerais. Estas características, além de encantar a todos, trouxeram para a cidade, em 1999, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, entregue pela Unesco. A cidade é um lugar onde o erudito e o popular se misturam em obras autênticas da musicalidade mineira, fazendo de Diamantina um dos destinos mais singulares para visitação em Minas Gerais. Os charmosos casarões e igrejas centenárias que compõem as ruas de pedras estão entre as maiores atrações de Diamantina. Número 2 Mariana Primeira Vila, Bispado e capital de Minas Gerais Mariana é uma das principais e mais importantes cidades históricas do Brasil, sendo a primeira e única cidade do período colonial com o traçado urbanístico projetado. É dona de um dos mais belos conjuntos arquitetônicos representativos do Barroco de Minas. Seu charme é inigualável, com ruas em paralelipípedo e seus monumentos históricos, ruas e praças bem preservadas, realçam um forte legado cultural manifestado nas artes e tradições. Sua rua direita é considerada a mais bela de Minas e a cidade se destaca pelo imponente conjunto arquitetônico e urbano colonial. Os atrativos da charmosa cidade são vários, mas merecem destaque a Igreja São Francisco de Assis e a Igreja Nossa Senhora do Carmo, localizadas na Praça Minas Gerais e conhecidas como Igrejas Gêmeas. Já a Igreja São Pedro dos Clérigos é admirada pelo seu visual diferenciado, que confere uma beleza especial à mesma e é destaque em meio à paisagem. E finalmente, número 1, Ouro Preto. A primeira cidade brasileira e uma das primeiras do mundo a ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ouro Preto atingiu esse status em 1980. Famosa por sua arquitetura colonial primorosa, a cidade foi construída por artistas e escravos no auge do ciclo do ouro. Seu grande valor histórico como palco da Inconfidência Mineira e seu expressivo conjunto histórico não são os únicos atrativos da cidade, que também se beneficia de sua intensa atividade cultural, além do rico ecossistema que a contorna, com cachoeiras, trilhas e uma enorme área de mata nativa. Suas imponentes e silenciosas igrejas contrastam com o clima jovial e alegre, proporcionado pelo movimento contagiante dos estudantes e turistas. sempre dispostos a festejar em suas famosas repúblicas ou nas ladeiras da cidade. Ouro Preto também conta com lindos e encantadores distritos que atraem muitos visitantes. Lavras Novas, Santo Antônio do Leite, Amarantina, Traura e Cachoeira do Campo. E aí, gostou de conhecer e de saber quais são as 10 cidades mais visitadas de Minas Gerais? Você já visitou alguma delas? Será que é um privilegiado que conhece todas as 10? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber as suas impressões sobre o vídeo e sobre as cidades apresentadas. E se você tiver alguma sugestão de cidade que queira ver aqui no nosso canal, deixe aqui nos comentários também. Suas sugestões são muito bem-vindas. Se apresenta, diga de que cidade você está falando, de onde você está me assistindo, que eu quero te mandar um abração. Eu agradeço de todo o coração por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe aquele abraço apertado, que Deus te abençoe, que ele derrame bênçãos e medidas sobre a sua vida e de sua família. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!